O Senhor anuncia uma notícia, os mensageiros são o exército imenso, os bens e inimigos docem, 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 a bola da canção, reparte o respaldo. E enquanto dormi entre os muros do abisco, pobre e encebrada as alas da bomba, as suas penas, como brilho de ouro, por ela caia neve sobre o monte, sobre o monte, O Senhor anuncia uma notícia, os mensageiros são o exército imenso, os inimigos docem, ocem, ocem, a bola da canção, reparte o respaldo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL